Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e sem enrolação que hoje o vídeo é longo, tá? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o Tiro 99. Esse aqui é um dronezinho show de bola da Eashine, que ele é muito legal pra quem quer o primeiro racer, certo? Pra pessoa que gosta de montar, mas não tem tanta habilidade, ele é bem simples de montagem, não precisa de muita solda, a única coisa que você vai precisar soldar é o rabicho da bateria e os motores nos ESC, o resto vem tudo prontinho e já vem configurado, uma configuração simples, mas bem eficiente, tá bom? Nesse vídeo eu vou pegar de cabo a rabo, desde tirar da caixa até deixar ele exatamente desse jeito aqui, tá bom? Então vamos lá, quanto custa o Tiro 99, até o nome, ele custa 99 dólares, o link dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo, eu não fui taxado, não tive que pagar os 15 reais, veio direto aqui em casa e funciona super bem. Pra ele, além do próprio drone, o que você vai precisar? Você vai precisar de um rádio, certo? E também de bateria. Bateria é complicado, o pessoal não tá mandando de fora, então eu vou dizer qual é a bateria que eu vou usar nele. Eu vou usar a bateria 4S, entre 1300 e 1800 mAh e de 70 a 90C de taxa de descarga, deve ser o suficiente pra esse setup aqui, tá? Ele tem motores 2206 de 2150 kV, é isso, né? Isso mesmo, 2150 kV. O VTX é de 600 miliwatts até 600 miliwatts, o VTX é da própria Yashine. A anteninha do tipo pagoda, ok? Uma câmera de 700 linhas, não é nenhuma câmera mega absurdamente poderosa, mas é uma boa câmera. Um ESC, uma placa de ESC 4 em 1, de 30 amperes, que trabalha com o D-Shot 600, ou seja, mais do que o suficiente pra poder funcionar. E uma controladora F4 com SD, né? Ou seja, vai ter as informações na tela. E já com o Betaflight 3.5 instalado e configurado. Beleza, pessoal? Eu vou deixar também duas opções de rádio aqui embaixo pra vocês e eu vou ensinar a configurar tanto no FlySky e no FS-I6, que é aquele rádio bem simplesinho da FlySky, quanto também na linha Taranis da FR-Sky. Então eu vou deixar os dois setups aqui, então vai funcionar tranquilo, vou ensinar no próximo vídeo a configurar os dois. Desculpa do barulho da moto. Fechou, pessoal? Então é isso aí, fica com a montagem, o vídeo é longo, desculpem, mas ficou longo mesmo, é bem longo, fica com a montagem aí. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de dar o like. E, ó, se você tá buscando um dronezinho pra começar, por menos de 100 dólares, né, por isso do nome 99, né, Taranis Tiro 99, ou seja, custa em torno de 390 reais a barbada pro que é essa máquina aqui, tá bom? Os bracinhos de 5mm, maquininha bem legal, tá bom? Não é a top, mas é uma maquininha bem legal sim. Fechou, pessoal? Então é isso aí, fica com a montagem, não esquece de dar o like, já senta o dedo no like aí que ajuda pra caramba. Beleza? Então é isso aí. Bom, pessoal, tô aqui com a caixinha do Tiro, né, eu já abri pra conferir, né, então não vai ter barulhinho de plástico, então vamos ver antes de começar a montar, vamos ver o que que tem aqui dentro, certo? Então o que que nós temos? O manual, ok, de montagem, tem tudo aqui, o que que vem nele, certo? Aqui, como montar o frame, tem tudo direitinho, as conexões dos ESC, a conexão da controladora de voo, da câmera e do VTX, tá? Então aqui tem todo um manualzinho, né, de como você fazer todo o processo. Nós vamos seguir o manual aqui, tudo igualzinho e também tem aqui as configurações pra fazer colocando o receptor. Então nós vamos seguir aqui e vamos montar, tá? Vamos lá. Um monte de adesivo, aqui o que que nós temos? A câmera, tá aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. A câmera, vou deixar de lado aqui, o estaquezinho da controladora, certo? E dos ESC's, aqui, a controladora e os ESC's, então vamos deixar de lado. O VTX, o VTX de 40 canais de 25, 200 ou 600 miliwatts, tem um displayzinho aqui e o botão pra você mudar, certo? Os motores. Então aqui, tem um motor, ó, ele é um 2206 de 2150 KV, ok? Então tá aqui os motores do tiro. Nós temos dois no sentido horário. Tá aqui, ó, CW. Vamos ver se foca aqui. Não dá pra aparecer aí que é bem pequenininho o escrito, tá? Tá escrito CW. E dois no sentido anti-horário, tá? E vem aqui com os fios bem compridos pra que a gente possa montar. Aqui o que que eu tenho? Ah, quatro pedaços de termo retrátil, que nós vamos usar pra prender nos braços, né? Pra colocar nos braços ali do frame. Então aqui o termo retrátil. Aqui o que que nós temos? A base. Uma base de fibra de carbono, pra você prender a bateria, né? E as espuminhas aqui. E também aquela base de silicone pra que a gente possa colar e prender a bateria com um pouquinho mais de segurança. Ok? As hélices da direção normal, né? Vou fazer um barulhão. Tá aqui. São 50, 38. Hélice de duas pás somente, né? Não é tripá. Então aqui. Na outra. São 10 pares, tá pessoal? Um saco com um monte de parafusos. Ok? Parafuso, espaçador, porca e tudo mais. A chavinha de prender as hélices. Né? Que eles mandam uma chavinha de fibra de carbono. Duas, na verdade, né? Mandam aqui duas chavinhas de fibra de carbono. Eu ainda não descobri qual que é a tiração de sarro da... Da EACHINE de mandar essa porcaria aqui, dessa AK-47 aqui de chaveiro, né? Eu ainda não entendi. Juro que eu não entendi qual que é a tiração de sarro. Até hoje eu não vi utilidade nisso. Né? Vamos lá para esse lado. Nós temos aqui as peças em alumínio. Né? Que são montadas no frame. O cabo de ligar a antena, né? No cabinho da antena e o conector. Tá aqui. Aqui nós temos um pagodinho com cinta Heleman. O conjunto de cabos e o conector XT-60. Então, tá tudo prontinho aqui os cabos, né? Tá tudo... Deve ser bem fácil. Uma cinta de velcro. Uma ou duas. Duas cintas de velcro. Para a gente prender a bateria. Aqui, ó. São duas mesmo. A outra tá aqui dentro do saquinho. E aqui as partes do frame. Né? Não tem mais nada. Deixa eu pegar aqui a tesoura. Temos aqui os quatro braços. Eles são de cinco milímetros. Né? Os quatro braços. Deixa eu tirar uma dúvida. Daquele monte de termo retrátil. Deixa eu ver se eu preciso... Se a gente precisa montar primeiro. Deixa eu testar isso já. Haha. É bom montar os bracinhos antes, ó. Tá? É aqui. Então, os quatro braços. Estão aqui. As laterais. De... Dois milímetros e meio ou três milímetros. A base inferior, né? O pleite inferior. Aqui que nós vamos encaixar aqui. Pra montar o frame. A parte central. Aqui. E as duas divisórias superiores aqui. Então, tá tudo aqui o frame. Certo, pessoal? Bom, agora nós vamos começar a montar esse cara aqui. Ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer na montagem. É o que? É fixar os motores aqui nos braços, tá? Então, vamos ver. Montar desta maneira. Certo, pessoal? Mas eu não vou montar já. Por quê? O que eu preciso saber. Eu primeiro vou colofixar os motores, né? Então, aqui nós vamos ter... É... É isso mesmo. Com as partes pra dentro. Então, os motores ficam desta maneira aqui. Certo, pessoal? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é montar os motores. Por quê? Porque eu quero montar os motores, colocar o termo retrátil aqui. Pra que fique fácil de fazer a montagem, tá bom? Então, vamos procurar aqui quais os parafusos que nós vamos usar pra fixar os motores. Tá? Então, a gente parafusa aqui. Bem. Pode apertar bem. Até que a gente não vai tirar mais. Tá? Então, monta desta maneira aqui, tá? Então, com esse... Lembrando que com essa... Com essa protuberância aqui, eles vão para frente aqui, ok? Então, vou fixar os quatro motores aqui nos braços e a gente já continua o vídeo. Bom, pessoal. Então, aqui já coloquei os quatro braços, né? Já passei o termo retrátil aqui também. Então, o que você vai fazer? Depois que você fixou os motores, Você passa o termo retrátil aqui pelo meio e já deixa preparado, tá? Tem que fazer antes de colocar os braços no lugar. Antes de fixar os braços, porque senão depois você não vai conseguir, é óbvio, né? Então, deixa bem organizado aqui. E o próximo passo que nós vamos ter é começar a montar a parte de baixo do frame, tá, pessoal? Se vocês olharem, esse X aqui é o que vai mais lá embaixo. Então, olha só. Se você pegar a controladora, você vai ver que o furo aqui do meio, né? Aqui desse X, ele encaixa direitinho junto com a controladora, né? E aqui a parte superior também, olha só. Aqui bate com a furação da controladora. Então, como que vai ser feita a instalação? O que nós temos que achar? Esses que são M3 por 14, tá aqui no manual, tá, pessoal? No manualzinho. O M3 por 14, ele vai passar aqui pelo meio. Por quê? Olha só. Nós vamos chegar, atravessar aqui, atravessar essa outra base, ok? E daí, fixar na nossa controladora de voo, ok? Então, fica esse belo sanduíche aqui. Mas nós não vamos fazer esse logo de cara, tá, pessoal? Nós vamos fazer qual? Nós vamos fazer os outros, que também são M3 por 12, certo? Então, esses daqui são os centrais. Nós vamos deixar aqui separado. M3 por 14, tá, pessoal? São 14 a milímetros o comprimento. Esses vão aqui na faixa do centro. Depois, nós temos os M3 por 16, que são esses mais compridos aqui. Esses quatro bem mais compridos. Esses quatro bem mais compridos, que são os M3 por 16, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Nós vamos usar na última extremidade. Por quê? Porque eles têm que atravessar aqui, opa, desculpa, atravessar a extremidade inferior, atravessar a base, atravessar o montante, ok? E ainda colocar a porquinha aqui com a trava, ok, pessoal? Então, esse daqui, a gente ainda vai usar o mais longo ainda, que são os M3 por 16, que vão nas extremidades, certo? Então, tá aqui, os M3 por 16 são quatro. Nós vamos usar nas extremidades. E na parte interna... E aqui, finalizando, na parte interna, nós vamos usar os parafusos M3 por 12. Por quê? Porque eles são os mais curtinhos e eles vão aqui fixados na plaquinha controladora. na... desculpa, na base aqui. Só uma coisa, tá, pessoal? Tenha toda a paciência do mundo, porque você... os furos aqui... deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês. Todos esses furos aqui, eles são bem justos, tá? Então, você precisa ir colocando com calma, coloca um pouquinho, cada um não aperta até o final, para que você consiga colocar com mais... com mais calma e deixar todos muito bem fixados, tá bom? Eu vou pegar alicate aqui e já volto para que a gente continue. Tá bom, pessoal? Então, vai precisar de um alicate aqui para você prender a porca e com a chavinha Allen aqui fixar bem, certo? Faça isso invertendo aqui, não vai querer colocar um do lado do outro. Não tente apertar todos de uma vez até o final, que depois você vai acabar forçando demais, tá bom? Então, vai aos poucos aqui e beleza. Então, o que nós já temos? Nós já temos a base do frame montado, tá? Dianteiro direito, o motor que vira no sentido anti-horário, certo? Com a porca, desculpa, a hélice, o motor vira no sentido... A porca prende no sentido horário e o motor vira no sentido anti-horário. Porca prateada. Dianteiro esquerdo, porca preta. Traseiro direito, porca preta. Traseiro esquerdo, porca prateada. Não tem muito o que errar, certo, pessoal? Aí, o que nós precisamos fazer? Passar os parafusos aqui, o M3 por 14, aqui no meio, que é onde nós vamos colocar e prender a nossa controladora, né? Então, nós vamos passar esses caras aqui, certo? Não precisa ir até o final, ok? Deixa eu ver se eu não tô pegando errado aqui. Os M3 por 14, tem alguns que passam direto, outros você vai precisar fazer um pouquinho de rosca, né? Você precisa parafusar aqui, pra ele entrar na base ali de fibra de carbono. Não tem nada de errado, acontece isso porque é bem justo mesmo, tá bom? Olha lá, entraram alguns direto e outros não, certo? Bom, o que nós precisamos fazer agora? Colocar a nossa plaquinha controladora. Se você olhar na controladora, ela tem uma seta aqui, que indica a frente, tá? E a frente aqui, com o meu motor, com a porca prateada, na parte da frente. Então, nós vamos primeiro fixar aqui, tá? Não precisa se preocupar, porque nós vamos desmontar aqui logo em breve, tá? Então, você encosta aqui. Isso aqui é de nylon, tá, pessoal? Não precisa querer forçar pra burro aqui, que você só vai conseguir espanar a porca ali, ok? Parafuso plástico, assim que você encostou, já tá dado o aperto, tá? Não precisa apertar mais do que isso, porque senão você só vai conseguir estragar a rosca, tá? Então, vamos lá. Prendeu o último aqui. Tá aqui, só encostar e dar um pouquinho de aperto. Não precisa apertar demais, porque não vai resolver nada. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui, fixamos a plaquinha. Só que o que nós fixamos aqui? Nós fixamos a placa. E tá todo o conjunto fixado aqui. Eu preciso agora soldar, né? Nós precisamos soldar aqui os fios dos esques. O que nós vamos fazer? Nós vamos soltar a porquinha aqui do estaque. Nós não vamos ficar com a controladora por enquanto. Vamos tirar a nossa controladora. Tirar a porquinha que grudou aqui. E beleza. Estamos aqui, ó. Com os nossos parafusos. De que maneira que eu vou fazer? De que maneira eu quero deixar? Eu vou passar esses fios aqui, ó. Por dentro aqui. Opa, acabei movimentando a câmera. Eu vou passar esses fios aqui por dentro, ó. Assim eles ficam muito bem presos e muito bem protegidos. Ok? Então eles vão vir por aqui e entrar e soldar aqui, ó. Nos pads. Ok? Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer um deles primeiro e daí eu já mostro pra vocês. Não dá pra eu soldar todos aqui que senão eu acabo fazendo besteira. Certo, pessoal? Então eu vou fazer um primeiro aqui, né? Deixa eles todos bem alinhadinhos aqui. E daí eu já mostro pra vocês como ficou e a gente faz junto um. Ok? Bom, pessoal. Eu já soldei aqui os três pontos e deixei um pra que eu pudesse fazer e mostrar pra vocês, tá? Do motor dianteiro direito. Primeira coisa aqui é algo que sempre me perguntam. Eu preciso me preocupar com a ordem dos fios? Não, não precisa, tá, pessoal. Você pode colocar qualquer ordem e depois na parte das configurações nós vamos ajustar tudo lá no BLHeli, ok? E no software que a gente regula os ESC, ok? Então não precisa. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar... Deixa eu acertar o ferro de solda aqui. Dar um zoom mecânico aqui porque senão não... Vamos lá. Você não pega. É colocar estanho aqui, solda, né? Na base. Depois o que nós vamos fazer? Pegar, escolher um dos fios que você vai querer passar primeiro, né? Deixa aí numa organização que você queira. E eu... Tem gente que tá fazendo por aqui, né? Soldando direto aqui, enfiando o fiozinho no furinho e tudo mais. Por experiência, não há necessidade, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contorno aqui por dentro que é pra ficar mais protegido, ok? Vou marcar mais ou menos aqui a distância. Corto aqui com um pouquinho de margem de erro. Tá bom, pessoal? Aí desencapa o fio aqui. Um pouquinho. Não precisa ser muito. Certo? Coloca... Desculpem do barulho aí, tá? Coloca um pouquinho de solda aqui na ponta do fio. Aí com um alicate ou com uma pinça. O que você achar melhor, tá? Você vai soldar aqui. É que eu não consigo dar mais um do que isso. Deixa eu ver se eu abaixo aqui o tripé. Pra ficar mais fácil, tá? Você deixa bem baixinho aqui, ó. E só... Solda os dois ali. Tá bom? Não precisa... Deixa eu ver se... Tá vendo? Olha como é que fica. Fica bem tranquilo aqui, tá? Depois eu coloco uma fotinho pra vocês aí. Pra ficar mais fácil. Tá bom? Só fazer a mesma coisa nos outros... Todos os pontos aqui, tá? São vários aqui. Esse aqui eu precisei colocar um pouquinho de termo retrátil. Que na hora que eu fui... Descascar o fio. Eu acabei arrancando muito da capa, tá, pessoal? Então tomem cuidado. Façam com cuidado. Porque se não sai essa capa. Aí você vai precisar colocar algo pra que deixe bem isolado. Tá bom? Então eu vou fazer aqui o restante. E daí a gente já continua. Tá? Já mostro pra vocês. Bom, pessoal. Tá aqui, ó. Tudo soldadinho. E nesse ponto, o que que nos falta agora fazer de solda aqui no drone? É a última coisa que nos tá faltando. É colocar o rabicho de bateria, tá? Aqui. Que é o rabichinho com o XT60. O que que nós vamos fazer aqui? Se você tiver... Quiser trocar a ponta do ferro de solda nessas horas aqui pra fazer esse tipo de solda. Mais... Mais... Como é que eu vou dizer? De maior volume, né? Uma solda maior, um fio mais grosso. Aqui é a hora de você usar todas as pontas que você tem aí disponíveis pro teu ferro de solda. Aí é muito simples, tá? Também coloca um pouquinho aqui. Já expliquei o motivo pelo qual eu faço isso. Que é pra temperar a solda, né? Então você iguala, que faz com que tanto o fio quanto o conector tenham a mesma solda. E o negativo aqui nós vamos colocar no GND. Agora é muito simples. Já que eu coloquei bastante estanho ali. Só aquecer os dois aqui, ó. E deixar fluir. Fechou, beleza? Aqui. E aqui no positivo a mesma coisa, tá pessoal? Deixa esquentar bem. Essa hora que a gente tem a pinça, entende por que precisa da pinça, né? Tudo bem feito. Tudo muito bonito. Muito bem acabado. E agora é só continuar a montagem, tá bom? Eu vou limpar um pouco aqui a mesa e a gente já continua. Bom pessoal, agora que ele já tá mais ou menos montadinho aqui. Se você quiser testar, se tá tudo ok, você pode pegar a sua bateria e ligar. Já tá tudo ok aqui. Lógico que não vai dar os outros beeps, porque não tem sinal ESC, certo? Mas já dá pra perceber que tá tudo funcionando. Ok? Então o que nós vamos fazer? Desligar o ferro de solda, porque não tem mais solda pra se fazer nesse drone aqui, tá pessoal? É só isso aqui que tem de solda pra se fazer. Não tem mais absolutamente nada, certo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar de novo a nossa controladora de voo aqui em cima. E vou pôr os parafusos aqui, né? As pônicas, que aí não ajuda também. Legal pessoal? Então tá aqui, já tem tudo. Tá tudo redondinho. Eu ainda não aqueci os termorretráteis aqui, porque a gente não vai usar ainda, certo? Mas aí qual que é o próximo passo agora? Vou pegar aquele pacotinho aqui com vários conectores. Legal? Então o que nós temos aqui? O conector preto, inteiro preto. Certo? É esse cara que eu quero. Aqui. Venha filho. Esse conector aqui inteiro preto, não tem segredo nenhum, tá pessoal? O que que ele liga? Ele liga aqui ó, a plaquinha dos ESC's. Que é essa placa de baixo. Aqui. Aqui. Perfeito. Na controladora. Que vai aqui em cima. Certo? Aqui. Beleza. Tomem cuidado ao conectar esses cabinhos aqui, porque eles são muito fáceis de você quebrar, tá pessoal? De tirar o conector da placa. Como eu já sei que são esses daqui mesmo, eu vou colocá-los lá pra dentro da plaquinha aqui. Assim fica do sanduíche da placa, certo? Então eu tenho bem os contatos aqui, tá tudo bem conectado, certo? Então os dois aqui. O que que acontece? Se eu ligar agora, eu já vou alimentar minha placa, olha lá. Olha aqui ó, a plaquinha já tá piscando e os ESC's mudaram o tom, ou seja, eu já tô com a minha placa conectada de maneira correta, certo? Próximo passo. Bom, aqui já tá tudo ok. O que que nós temos? Olha só que bacana. Ele vem com esse cabo aqui, que é um cabo pra que você possa conectar o que? A o teu VTX, né? O teu receptor. Que ele vai ser encaixado aqui. Ou seja, você já tem, se você tiver o receptor pronto, com esse conectorzinho, já conecta o teu receptor aqui. Aí, o que que nós temos? A nossa câmera, ok? A câmera também muito simples. Você tem esse outro cabinho mais curto aqui, que não tem nada de dificultoso, que você vai encaixá-lo em uma das extremidades, ele só entra em uma delas, ok? Aqui, mais precisamente, é essa daqui mesmo. Tá aqui. E ele vai encaixar aqui embaixo, ó, aqui na frente, que você tem a conexão da câmera, certo? Que é a entrada de vídeo da câmera. Ou seja, ela, a própria placa, alimenta a câmera. Tá aqui, desculpa de ter feito longe. Então, tá aqui, ó, o conector, ele tem uma ponta que encaixa na câmera e outra ponta que encaixa aqui no... nesse conectorzinho da placa. Não precisa se preocupar pra saber qual que é qual, porque ele não encaixa de maneira diferente, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo, certo? E o último cabinho que nós temos aqui é o terceiro cabo que veio, que ele vai aonde? Ele vai ligado aqui na lateral, ó, tá? Ele vai ligado aqui na lateral. As duas pontas são exatamente iguais pra que não tenha problema de ligar. Ele vai aqui e o outro lado vai aqui no VTX. Ok, pessoal? A única coisa que vocês precisam tomar cuidado, o VTX vai ser a última coisa que nós vamos ligar. Por quê, pessoal? Porque o VTX, ele queima se você ligar sem antena, tá? Então, ele vai ser a última coisa que nós vamos ligar. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar estes... Essas laterais aqui. Lembra que a gente fez um teste de encaixe aqui, ó? Então, nós precisamos colocar essas laterais pra depois fixar a câmera, tá, pessoal? Então, eu vou tirar a câmera aqui de lado e nós vamos colocar essas laterais. Aqui, eu vou fixar com parafusos os M3 aqui, ó. Pessoal, este último aqui, ó, da parte superior traseira, nós não vamos colocar já. Por quê? Até pode colocar. Porque aqui vai um M3 por 12, se eu não me engano. É isso mesmo. Por isso que tem 7. Um M3 por 12, que é aquele mais compridinho aqui, ó. M3, deixa eu confirmar. Esse aqui é o de 12. É esse mesmo. M3 por 12, que ele vai atravessar aqui, ó. E ele prende aqui onde nós fixamos o fio da antena, tá? Por isso que ele é um a mais aqui, ok? Então, juntamente com esse daqui, ó, olha que bacana que ficou. Ele fica bem aqui para trás. É legal que você pode ajeitar o ângulo que você quer colocar. Antes de continuar, o que nós vamos fazer agora? Eu tenho que fixar a câmera, né, antes de fazer qualquer coisa. Eu tenho que colocar a câmera aqui em posição. Porque se eu fixar, depois ela não entra, ok? Então, você vai olhar aqui onde tem essa marcação aqui, top, né, aqui da câmera. Foca, filhão. Aí, top. Você vai colocar, é a parte superior. E aqui nós temos dois parafusinhos, que eles são Philips. Né, isso aqui são parafusos Philips. Aqui. Não precisa apertar muito. Por quê, pessoal? Porque você vai ter que ajustar depois ali a outra base, tá bom? Bom, então aqui o que nós temos? Nós temos a parte do VTX e o transmissão, o receptor do teu, o receptor do teu rádio controle. Então, aqui nós já podemos ligar o restante das peças aqui, né, colocar a outra lateral. É bem chato, ainda mais agora com a câmera e com todas as peças. Fica cada vez mais complicadinho, mas tá aqui, ó. Então, aqui embaixo nós vamos colocar aqueles... Beleza. Já coloquei os dois aqui, ok? O que que eu preciso fazer agora? Eu vou precisar também passar aquele cabinho da antena aqui, tá? Então, para ficar de uma maneira mais fácil de colocar, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o cabinho da antena aqui e já vamos passá-lo aqui pelo meio. Tá bom? Então, ó. Coloca ele aqui por dentro, certo? E aqui na parte inferior. Vamos virar aqui, ó. Vai ficar tudo bem apertado, tá, pessoal? Aqui, ó. Joia. Virou. Aí você coloca a arruelinha aqui. Mirada para baixo. E a porca. Perfeito. O ideal aqui é ter a chave correta. Eu tenho aqui. Então, fica mais fácil. Mas se eu não tiver, usa um alicate e aperta bem, tá? Isso aqui é uma das poucas coisas que você precisa apertar bem. Porque senão ela solta. Tá? Primeira porrada ela vai soltar. Está tudo certo, tá? Aí agora você pode colocar aquele outro M3 por 12, né? Que é o último que vai aqui. Se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Ele aqui. Beleza. Beleza. Aperto o outro lado. E fechou. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que o capacitor aqui atrás, ó. Ele fica bem apertadinho aqui, tá? Então ele fica bem travado aqui. Mas precisa tomar cuidado para não esmagá-lo. Ok? Aí o que nós temos? Que colocar a ultralateral aqui, né? Então é só fixar bem aqui. Deixa eu passar esses fios aqui por baixo, ó. Para não prensar nenhum. Lembrem sempre de... Opa! Passei aqui, ó. Apertei. Esse cara precisa esperar por a lateral, Fabiano. O que eu estava falando, pessoal. Lembre-se sempre do que? De não deixar nada que é de fibra de carbono em contato com partes metálicas. Com parte de componente, tá? Porque a fibra de carbono é condutiva e vai dar um belo de um curto circuito nas suas coisas, tá bom? Bom, pessoal, desculpa não mostrar aqui para vocês. Mas o que eu coloquei aqui? Coloquei os parafusos e fixei a camerazinha aqui, tá? Não tinha nada de muito dificultoso para fazer. O que nos falta fazer aqui agora? Pegar esse pleitezinho aqui, ó. Esse pedacinho de fibra de carbono aqui. Encaixar aqui em cima. E aqui vão os parafusos M3 por 4. Aqueles bem curtinhos. Uns bem curtinhos que você recebe junto lá no kit de parafusos, tá? Então ele vai um aqui em cima. É um reforço, né? Ali na lateral. E o outro aqui, tá? Aí, agora, aqui nós vamos passar por um ponto que o que nós precisamos fazer? Nós vamos ter que conectar, colocar o receptor aqui, né? O VTX, que é o transmissor de vídeo. Ele vai ficar de que maneira? Ele vai ficar aqui em cima, assim, tá? Então, nós temos essa outra parte aqui, certo? Que nós vamos colocar aqui desta maneira, ok? E vai ser embaixo desta peça, tá? Preciso soltar um pouquinho aqui a lateral para poder encaixar melhor. Desculpem. Tá? Vamos soltar um pouquinho aqui. Que daí fica mais fácil dela encaixar. E vai ser na lateral desta peça aqui, na parte inferior desta peça. Desculpem. E vai ser na parte inferior desta peça aqui, que nós vamos fixar o receptor do sistema de rádio controle, né? Do nosso receptor, ok? Eu vou deixar ele para fora, para mostrar para vocês as conexões, visto que não é uma conexão automática, tá bom? Mas, depois, saibam que a gente tem que colocá-lo ali para dentro, ok? Então, aqui nós vamos colocar aqui, mais quatro parafusos M3 por quatro. A gente já fixa de novo, tá? Isso aqui vai ficar provisório, agora só para que a gente possa, para que eu possa mostrar para vocês todas as possibilidades de conexão com vários receptores, tá? Você vai ter vários rádios que você vai poder usar com este drone aqui, né? Você vai ter os rádios da FR Sky, tem rádio da Fly Sky, que a gente vai poder usar. Eu estou com alguns aí. Então, a gente aproveita e testa vários, né? Então, já que nós vamos mostrar, mostrar várias opções aqui. Assim, você escolhe depois o melhor, o qual você quer, tá bom? Deixa eu terminar de parafusar e a gente já continua. Bom, pessoal, aqui agora é só a gente checar o aperto de tudo, né? Eu tinha soltado alguns parafusos aqui para ajudar na hora de fixar, certo? Para ficar mais fácil. E está tudo perfeito aqui. Legal? Então, ficou montadinho aqui. Lembrando, a partir do momento que eu estou com o... A partir do momento que eu estou com o transmissor de vídeo, eu não posso mais alimentar o drone de maneira nenhuma sem a antena. Tá bom, pessoal? Sempre com a antena. Vamos ligar aqui para ver se pega fogo ou não. Olha lá. Ligou tudo. VTX no canal A1, né? Com 200 miliwatts transmitindo. Agora, qual que é o próximo passo? Já que ele está montadinho aqui. Sobra esse monte de parafuso aqui. Isso aqui é tudo coisa reserva, tá, pessoal? Guarde que parafuso você sempre vai acabar usando. O que nós vamos fazer nos próximos vídeos, tá? Eu vou só fechar isso aqui com o termo retrátil, né? Falta eu ligar o soprador térmico lá para ficar mais fácil. Aí nos próximos vídeos, que são os vídeos de configuração, eu vou mostrar a configuração com vários rádios, né? Com vários eu vou mostrar com o Taranis, o X-Lite, talvez também com o Nirvana e também com o rádio da FR Sky, o FS-I6. Mostro com todos eles aqui, certo? Lembrando somente que o receptor você tem que colocar lá dentro e a anteninha você passa aqui por dentro, ó. Deixa eu desligar. Você passa aqui pela lateral e coloca ela com duas cintas Hellerman aqui embaixo formando um V a 90 graus. Coloca as duas anteninhas. Eu mostro depois quando a gente for fazer isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, isso daí, essa é a primeira parte aqui do montagem do Eashine Tiro 99. Fechou? Até o próximo vídeo.